Hoje isso aqui tá da hora, ó, presta atenção Cê já viram isso aqui no meu canal, né? O cara colocou a mão ali no gelo E depois tacou o chocolate na mão Pra fazer uma sobremesa top Olha aí, no formato da mão Eu não sei o que esses caras tinham na cabeça Eu já fiz isso aí Cê já viram, né? Olha o pedacinho E depois desse vídeo aqui Eu fiquei pensando assim com a minha equipe Mano, a mão ficou da hora Vamos fazer o do pé? É, fazer o do pezinho Olha o tamanho do pé do garoto Seria muito top Não fica dando zoom na minha unha, não Não fica dando zoom Porque esse pé aqui É muito sofrido, viu? E aí, rapaz? Não quero fazer O do pé Ai, meu Deus do céu O que eu tenho na cabeça? Eu não sei Mas hoje Esse negócio aqui Tá louco Tá, vamos pegar aqui Cadê? Não é? Isso aqui também não é? Não é? Ah! Olha o que que tem aqui O chocolate Pra nós derreter E fazer essa bagunça Tá bom? Hoje Nós vamos derreter o chocolate E fazer o pé Se você não entendeu ainda Fechou? Seja muito bem-vindo A esse vídeo Nessa plataforma Youtube A plataforma que tá explodindo ainda Os estratosferos terrestres Já vai deixando o like Já vai se inscrevendo no canal Se você tá chegando aqui agora E já deixa O botão do like Pegando o fogo Tá? Eu tenho um problema Que hoje eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô muito feliz E pra gente começar Já vamos começar A derreter isso aqui Certo? Porque aqui A gente gosta De trabalhar Com os produtos na hora Pra gente ver Se isso aí realmente dá certo Ó O chocolate é esse aqui Hum Bom hein? Uma delícia Foi caro Quase deixei o meu rir Pra pagar o chocolate Será que eu passo tudo? Porque o pé É grande, né? Vamos derreter Quase tudo Fechou? Vamos lhe dar aqui Aí Isso aqui Vai virar Uma calda Se você não sabe Alguns momentos depois Cadê a colher? Hã? Tá aqui Vamos começar A mexer Ó lá Já tá derretendo Aqui é muito rápido Gente Que que é isso, velho? Meu Já tá Dando uma caldinha gostosa aqui Eu já tô querendo Colocar meu pé Aqui dentro Você é maluco, é? Ou você é idiota? Será que cabe? Rapaz Eu vou ter que fazer Um alongamento Enquanto isso Porque Senão Ah Hum Ah Igual quando joga futebol Um Da Olha Tô ficando velho Duas horas depois Eita Tá pegando fogo Tudo Eu vou pôr mais Eu vou pôr mais Que eu tô achando Que é pouco isso aqui Vamos derreter mais Vou fazer O maior pé de chocolate Que você já viu Na história Da internet do Brasil Tá bom? Eu não sei Se já teve alguém Que fez isso aqui E se eu tô fazendo Pela primeira vez Quer dizer Que eu sou um gênio Ou será que não? Olha Nós já temos que preparar A água com gelo Mano Pra não pôr o pé Ela bem Certo Ué Onde que você guarda O gelo na sua casa? Porque aqui Fica num lugar Meio estranho Assim rapaz O outro não vai mexendo Aqui Eu tô pensando Onde que tá o negócio Deixa eu ver Ah Cleiton Que que você tá fazendo No gelo rapaz Uia Tá até fraco Rapaz Cadê o cachecol dele? Tem que pôr Um agasalho no menino Que ele tá com frio Cleiton Meu filho Fica aqui Pra assistir Nós Fazer o arregaço Vamos congela aqui Seu pé vai congelar Eu tô morrendo de frio Antes de começar o experimento E aqui já tá derretendo Meu Deus do céu Uuuuh Olha lá gente O tanto que é chocolate Rapaz É chocolate demais Se isso aqui der certo Se isso aqui der certo Eu vou virar William Oca Vou abrir a fábrica de chocolate Vai vender pé Vai vender mão Vai vender braço Ó e comenta aí Será que tem outras partes do corpo Pra gente fazer de chocolate? Sei lá O... Mano A orelha de chocolate Vocês imaginam? O nariz mano O nariz E meu nariz Vai ter que gastar um quilo Pra fazer o tamanho do meu nariz Mano Olha que bonito Que tá essa calda aqui gente Nossa O que? Você gastar Isso daí no teu pé Não Você vai comer Eu como vou mesmo Você vai comer Você vai comer sim Você vai comer O meu pé de chocolate Gente A Dani é muito espertinha né Ela não quer comer nada Que eu faço aqui Ela tem medo Sei lá Você acha que eu tô pôndo o veneno? Hum É só comer Isso aqui é coisa boa Rapaz Aham Sei E com o tempero Do pé Da unha Nossa Com o temperinho Da unha do pé Vai ficar maravilhoso isso aqui Vamos lá Vamos colocar água aqui Pra fazer o gelo Já começar a ficar gelado Esse cara é mais engraçado É Acho que é pra você desligar É Já vamos desligar então Que a patroa já mandou a gente desligar E vamos colocar ele Já pra Vamos colocar ele pra esfriar enquanto isso né Porque se eu colocar o meu pé quente Ou meu pé gelado Nesse quente aqui Vai dar um choque térmico E vai explodir a terra Vamos lá Colocar ele aqui Vai Isso aqui tá quente Tem que ficar mexendo Tem né Não sei nem Tem que ficar mexendo Só pra dar uma esfriadinha Então coloca a bacinha no chão Pra ter o teu pé dentro Cê é doida? Aqui na quente? Não A bacinha de gelo Coloca aí no chão Quando você fica com o meu pé Ah tá Mas não é bom se lavar o pé primeiro? O meu pé tá limpo rapaz Eu tomei banho no sábado Hoje é terça-feira Eu tomo banho só de sábado Meu bem vai tá uma delícia Já tá com água pra gente colocar o pé Aqui o chocolate Cadê o balde? Precisa já de um balde pra não pôr o pé O pé de chocolate vai entrar aqui Certo? Já chegou a hora Vamos colocar aqui Eita, meu Deus do céu Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui O chocolate Nossa Diga pra você que eu vou agorfar Por que você vai agorfar? Uma coisa tão boa Pé de chocolate Chegou o momento De colocar ele aqui Gente do céu Que gelo Tá gelado Ai que negócio gelado Gente Tá doendo demais Isso aqui Vocês não tem noção não Tá muito frio Vamos lá Chegou o momento Senhoras e senhores Meninos e meninas De todo o Brasil Gente do céu Antes de começar esse momento Eu queria mandar um salve Um salve pra Sarah O Manu Peká Duda Macedo Rogério Infante E João Pedro Gelli Um big beijo pra todo mundo aí Vai aparecer no próximo vídeo É só comentar aí Chocolé? Chocolé? É Chocolate com chulé Faz uns comentários bem legal Vamos lá Três Dois Um Uh 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 Fazer um pé de chocolate Rapaz Será que vai Fica bom isso aqui Ah Uh 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 Nossa Isso aqui vai ficar demais Gente Eu vou esperar ele dar uma endurecidinha Pra eu colocar mais por cima Vamos ver se isso aqui tá bom Hum Ai Que delícia Você quer provar aqui do meu pé? Não quer provar do pé? Do pé tá bom hein E agora? Quanto tempo nós temos Tem que ficar esperando isso aqui? Não sei Mas tem que ficar bem paralisado mesmo Pra não O que que é isso? Dois horas depois Dois mil anos depois Olha que da hora Tem que ficar Estátua Tem que ficar estátua gente Tu pode mexer Vou esperar aqui um Cinco minutinhos Cinco minutinhos Que cinco minutos Doido Quanto tempo? Mais eu acho Mais? Acho que sim Me lasquei Eu vou tirar ele pra fora Porque senão vai demorar demais Porque tem muito chocolate aqui Porque tem muito chocolate aqui Vou ficar assim ó Com ele assim Eu não sou bobo nem nada Eu já vou comer aqui ó Os restinhos do pé Ai Tô cansado Quanto tempo mais vai demorar isso aqui? Vai demorar muito? Vai demorar muito? Já está endurecendo gente Olha lá Olha isso O pé já está ficando já Ó O pé vai ser o pé mais famoso do Brasil agora Uma eternidade depois É Cleito Estamos aqui com o ventilador Pra ver se Se endurece o pé do menino Que até agora não endureceu meu filho Olha lá Já estamos aqui Mil anos depois Cinco mil anos depois E o negócio não endurece gente Ai Tô ficando cansado Mil mil milhão de anos depois O pé Já está na hora Já está na hora dele O pé O pé é Cleito Cleito do céu O pé rapaz Olha lá gente Endureceu tudo o negócio Meu Deus do céu Chegou a hora Eu não sei o que eu vou fazer agora Para desinformar o bicho Tinha que chamar um médico Aqui para ajudar nós Com o bisturi Com o negócio Vamos ter que tirar ele por parte Para depois a gente montar Vamos começar agora Pelo calcanhar Ó Faz o close Atenção crianças Não faz isso em casa não Vai não apanhar no burro Meu Deus do céu Imagina vocês fazendo em casa Que da hora Com certeza vai dar certo Cadê as pés de curry Para vir cuidar de mim As podólogas né Tem que chamar podólogas Calmou Calmou que vai dar certo isso aqui Pelo menos o calcanhar vai sair inteiro Quer ver ó Aqui ó Sai um pedaço do calcanhar O calcanhar está ali Agora nós vamos ter que partir ele aqui em cima Para tirar daqui para baixo Porque aqui ficou mole Aqui não endureceu Inteiro ele não vai sair inteiro não né Não mas não corta o meio Isso corta só a lateral aqui assim Ele está aqui embaixo É tirando a lateral É bom que já sai todos os calos Ai que lindo Não deu certo não gente Eu acho que deu Aqui ó A parte de cima do pé É só montar agora o pé Vamos montar o quebra cabeça agora Ah que merda gente Olha o coque Como é que ficou meu pé Olha isso Olha como é que ficou meu pé Vamos tentar montar aí Para nós apresentar para o Jacã Esse daqui É o calcanhar Esse daqui É a ponta do dedão Esse daqui é o que? É Em cima Em cima aqui assim? Cadê os dedos? Olha aqui é um dedo Esse aqui tem um dedo Olha o dedo Olha a minha unha Olha o desenho da minha unha Vamos ver Cadê os outros dedos? Cadê? É só botar agora aqui O dedinho Tira o dedinho E Como é que ficou meu pé? Eu estou rindo de nervoso Porque não deu certo Tem que comer agora? A gente pegou uma bola de sorvete Tá aqui Vamos comer ela, né? Vamos ver se ficou bom Vamos comer o dedinho Olha o dedinho Olha o pedacinho da unha Vamos comer o pedaço da unha Tchau 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 Tchau